Vou gritar pro mundo que eu te quero Eu não vejo a hora de falar Já faz muito tempo que eu te espero Essa sonidão vai me matar Com você me sinto uma criança Inocente a se envolver Nesse fogo que nos incendeia Vou dizer Príncipe Negro Eu me apaixonei DJ Edilson E Edilson Eu sei que esse som Vai nos envolver Príncipe Negro Vem me dar prazer Essa dor no peito me machuca Eu sou prisioneira do teu ser Sei que é muito grande minha culpa Não me conformo por não ter você Essa emoção é muito forte Me enlouquece Perco o pudor Vivo em delírios e loucuras Teu olhar me cega Meu amor Com você me sinto uma criança Inocente a se envolver Nesse fogo que nos incendeia Vou dizer Príncipe Negro Eu me apaixonei DJ Edilson E Edilson Sei que esse som Vai nos envolver Príncipe Negro Vem me dar prazer Vem me dar prazer Um sentimento que dá prazer No fuchico do farol Está com você Três em teus braços Quero estar Onde nem por um minuto Me soltar Nesse momento Enlouquecer Tô na boa No fuchico Com você É no lugar igual não há Com gente bonita Vou encontrar Esse momento Quero viver Bem colada Bem juntinha De você Com as maiores atrações Despertando sentidos E emoções Faz o meu corpo Enlouquecer Explodindo de paixão Vou te dizer No fuchico No fuchico Do farol Pra sempre Te amar No fuchico No fuchico Do farol Melhor lugar Não há No fuchico No fuchico No fuchico Do farol Eu vou te encontrar No fuchico Eu vou No fuchico Do farol Pra sempre Te amar Anda Anda XB Sucesso Quero essa noite Te encontrar Um desejo Invade Meu lugar Um sentimento Que dá prazer No fuchico Do farol Está com você Três em tuos braços Quero estar Onde nem por um minuto Me soltar Nesse momento Enlouquecer Tô na boa No fuchico Com você No fuchico Eu vou No fuchico Do farol Pra sempre Te amar No fuchico Eu vou No fuchico Do farol Melhor lugar Não há No fuchico Eu vou No fuchico Do farol Eu vou Te encontrar No fuchico Eu vou No fuchico Do farol Pra sempre Te amar Chegou O som do povo Começa a condição O poderoso vai tocar Tudo que exige Qualidade de um som Ouro negro Você vai achar Nessa noite Só quero dançar Vou curtir Melhor da noite Mas vou No ouro negro Todo mundo vai O som é divino De muito valor Meu comando É do giz de trás Oh, oh, oh Só quero dançar Vem assistir calor É só amor Vou viver a vida Em paz Hoje vou No ouro negro Dançar Hoje vou No ouro negro Dançar Chegou O som do povo Começa a condição O poderoso vai tocar Tudo que exige Qualidade de um som Ouro negro Você vai achar Nessa noite Só quero dançar Vou curtir Melhor da noite Mas vou No ouro negro Todo mundo vai O som é divino O som é divino De muito valor Meu comando É do giz de trás Oh, oh, oh Só quero dançar Vem assistir calor É só amor Vou viver a vida Em paz Hoje vou No ouro negro Dançar Hoje vou No ouro negro Dançar Vem, meu bem O ouro negro Vem, meu bem O ouro negro Vem, meu bem Vem, meu bem Vem dançar comigo Embarcar nesta emoção De diversão Não dá a galera No salão A festa começou E não tem hora Pra acabar O ouro negro Toca fazendo você dançar O ouro negro Faz virar Mas balançar O poderoso Faz você dançar E agitar O ouro negro O ouro negro Faz você balançar O ouro negro O ouro negro Faz você dançar Sem parar O ouro negro O ouro negro Faz você balançar Ouro negro, ouro negro, faz força e dança sem parar Ouro negro, ouro negro, faz força e dança sem parar Ouro negro, faz delirar, faz balançar O poderoso faz você dançar e agitar Ouro negro, ouro negro, faz você balançar Ouro negro, ouro negro, faz você dançar sem parar Ouro negro, ouro negro, faz força e dança sem parar Ouro negro, ouro negro, faz você balançar Ouro negro, ouro negro, faz você dançar sem parar Ouro negro, ouro negro, faz você dançar Ouro negro, ouro negro, faz você dançar sem parar Espero, baby, vem comigo dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o tragação, o campeão É o tragação, o campeão É o tragação Fim de ser, contra o son É o campeão É o campeão Fim de ser, contra o son É o campeão É o campeão Fim de ser, contra o son É o campeão É o campeão Fim de ser, contra o son É o campeão É o campeão A força desse som vai tocar teu coração Fim de ser, contra o son DJ Hildo e DJ Ademir Vão agitando a multidão E esse prega a gente vai dançando assim Com o tragação, o campeão Tragação Fim de ser, contra o son É o campeão É o campeão Fim de ser, contra o son É o campeão É o campeão Fim de ser, contra o son É o campeão É o campeão Fim de ser, contra o son É o campeão É o campeão Fim de ser, contra o son Te espero, baby Vem comigo Dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal Ele é a sensação É o tragação Com o campeão É o tragação Com o campeão É o tragação Fim de ser, contra o son É o campeão É o campeão Fim de ser, contra o son É o campeão É o campeão Fim de ser, contra o son É o campeão É o campeão Fim de ser, contra o son É o campeão É o campeão Eu sei que vou encontrar O amor me faz acreditar Porque sei que ele existe em algum lugar E quando eu vir vou me apaixonar Na luz da lua vivo a sonhar Sei que ele vai me emocionar Vem, vem, vem meu animal tocar A noite cai, ninguém me segura Eu vou pro crocodilo Com DJ Mário e DJ Júnior Animal é o agito A noite cai, ninguém me segura Eu vou pro crocodilo Com DJ Mário e DJ Júnior Animal é o agito Alguém quer me conquistar Não sei quem vai ser meu par, meu bem Esse animal quer me seduzir E é com ele que eu quero ir Na luz da lua vivo a sonhar Sei que ele vai me emocionar Vem, vem, vem meu animal tocar A noite cai, ninguém me segura Eu vou pro crocodilo Com DJ Mário e DJ Júnior Animal é o agito A noite cai, ninguém me segura Eu vou pro crocodilo Com DJ Mário e DJ Júnior Animal é o agito A noite cai, ninguém me segura Eu vou pro crocodilo Com DJ Mário e DJ Júnior Animal é o agito A noite cai, ninguém me segura Eu vou pro crocodilo Com DJ Mário e DJ Júnior Animal é o agito Quero sentir a vibração Que sai lá de dentro do meu coração Vou encontrar você quando eu sair A noite sei que você vai estar Pra me esperar no arrasto fofo Eu te viro na emoção De me envolver no teu corpo Vem comigo explodir De paixão embarque na viagem Pop-son, na-na-na Eu sou o top-son Pop-son, na-na-na Eu sou o top-son Vem, porque aqui no show vou te levar Eu sou o top-son, na-na-na-na Eu sei que o fenômeno já vai tocar Vou encontrar você quando eu sair A noite sei que você vai estar no arrasto fofo Eu te viro na emoção De me envolver no teu corpo Vem comigo explodir De paixão embarque na viagem Pop-son, na-na-na-na Eu sou o top-son Pop-son, na-na-na-na Eu sou o top-son Eu sou o top-son, na-na-na-na É que no show o sucesso em primeiro lugar Eu adoro você 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 Você me conquistou Me fez me apaixonar E agora estou Sei que você me amou Mas eu não entendi mais nada Você me conquistou Você me conquistou E fez me apaixonar E agora estou tão só Me diz aonde tu estás Só com você me acho Só com você me acho E agora estou tão só Me diz aonde tu estás Só com você me acho Eu adoro você Você me conquistou Me fez me apaixonar E agora estou tão só Me diz aonde tu estás Me diz aonde tu estás Só com você me acho Eu adoro você Eu adoro você Eu adoro você Eu adoro você Tudo que eu adoro você 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 Mas a vida continua Eu adoro você 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 Sem você há coração, coração Tecno Show e ponto final Isso não são peças tristes, são garranjos de palavras De um coração cansado de sonhar Num instante acabo tudo, cada um foi pro seu lado Só as lágrimas que teimam me enrolar Eu me entrego em delírios de querer Mas a vida continua e eu tô tentando te esquecer Ah, a saudade aperta o peito Não há dia que eu não lembre de nós dois Ai meu Deus, eu dava tudo pra você compreender Que nada faz sentido sem você Ah, coração Coração Ah, a saudade aperta o peito Eu preciso te dizer que esse amor que eu sinto por você dói demais Quero apenas uma atenção Por favor, não brinque assim com o meu coração Oh, não Por favor, entenda que eu sou louca por você Seus deslizem, eu perdoo, mas me faz sofrer Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim Mas um dia isso acabará Meu amor terá um fim Te amar assim dói demais Eu me confundo com seus beijos Se sinto dor, sinto desejo Te amar assim dói demais Eu sinto falta de carinho Será que você está sozinho? Só tá querendo me iludir Não tem coragem de falar Ficar nessa dúvida assim não dá Banda sem limites Eu preciso te dizer que esse amor que eu sinto por você dói demais Quero apenas uma atenção Por favor, não brinque assim com o meu coração Por favor, entenda que eu sou louca por você Seus deslizes, eu perdoo, mas me faz sofrer Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim Mas um dia isso acabará Meu amor terá um fim Te amar assim dói demais Não me confundo com seus beijos Se sinto dor, sinto desejo Te amar assim dói demais Eu sinto falta de carinho Será que você está sozinho? Não tem coragem de falar Ficar nessa dúvida assim não dá Te amar assim dói demais Não me confundo com seus beijos Se sinto dor, sinto desejo Te amar assim dói demais Eu sinto falta de carinho Será que você está sozinho? Eu sinto falta de carinho Eu sinto falta de carinho Eu sinto falta de carinho Valeu a pena Valeu a pena ficar a te esperar Enfim chegou, tudo parou E eu te quero demais Agora eu sinto falta de carinho Agora eu vou curtir esse som Que me faz sonhar Superpop, super, super pop, super pop, super pop, super pop Vem, toca pra mim, arrasta o povão, fenômeno do Pará Eu quero ouvir o seu super som que vai me impressionar Enfim chegou, tudo parou e eu te quero demais Agora eu vou curtir esse som que me faz sonhar Super pop, super pop som, 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 me faz sonhar É o pop som Quando eu te conheci Minha vida transformou, mudou Eu era infeliz e agora sei o que é O amor Não aceito que tudo acabe assim Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar, nem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem, sem teus beijos Eu sou pro demais Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei que alguém me amasse como você É por isso meu amor que eu luto por nós dois É sim É sim Eu mudei Só pra te fazer feliz Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar, nem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem, sem teus beijos Eu sofro demais Eu não vou te deixar, nem te perder Pois sem teu calor Eu não sei viver Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem, sem teus beijos Eu sofro demais Doi demais Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu não vou te perder Eu não vou te perder Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu não vou te perder Eu não vou te perder Eu não vou te perder Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Tchau, tchau.